E é hora de voltar ao trabalho aqui com as nossas ilustrações. Eu fiz uma antologia de contos aqui no canal, mostrando todo o processo criativo. As histórias foram feitas através de exercícios de escrita criativa. Então tem todo o processo aqui registrado com brainstorms, com o processo de escrita em si. E agora eu estou dando o segundo tratamento, estou incluindo o narrador. Se você quiser acompanhar tudo isso, os links estão aqui embaixo na descrição. E aqui é a fase da ilustração, das ilustrações. Eu quero fazer uma imagem alusiva a cada uma das histórias, para poder compor essa antologia. E além disso, esse desenho aqui, essa disposição das imagens, elas estão assim porque eu quero usar isso aqui depois como uma moldura. Como um overlay, para poder ilustrar aqui, para enfeitar um pouquinho a tela quando eu estiver trabalhando em outros projetos. Já que são todos desenhos que se relacionam com histórias e com criações do nosso universo. E hoje eu queria trabalhar nessa ilustração aqui. Essa aqui fala da história Fugitivos, que é a história da Bárbara. E é uma história simplesinha, foi a primeira da nossa série de exercícios de escrita criativa. Então, ela não é tão difícil de ilustrar, creio eu. É um trabalho mais com silhuetas, né? Porque aqui a gente vai trabalhar com uma luz. Então, aqui está claro e ela é mais escura. Então, vamos lá, vamos começar. Eu vou conversando aqui, vou falando um pouquinho sobre o que eu estou pensando para poder compor essa ilustração. Eu fiz os esboços todos de uma maneira bem solta. E agora eu vou dar o acabamento. A gente já tem outras três ilustrações já prontas, né? Que é o farol abandonado, o cargueiro aéreo e o guardião das vozes. E em todas as três eu usei essa mesma técnica, que é trabalhar com contraste, pouco contorno e mais variação de valores, de tonalidades. São desenhos mais rápidos, não estou pensando muito em detalhes aqui, né? E eu acho que está ficando um estilo bem interessante. Não sei se eu vou usar a cor, efetivamente, ou se eu vou deixar elas preto e branco mesmo. Isso é uma coisa que eu vou ver mais adiante. Então, eu começo pensando nos valores mesmo, né? Distribuir aqui as tonalidades. Se eu não estou preocupado muito com precisão, depois eu passo ajustando, né? Eu gosto de deixar a imagem estática por um tempo. Porque aí eu vou olhando aqui, vou vendo a miniatura dela. Para ver como é que ela está ficando. Sendo que eu só estou distribuindo tonalidades diferentes, né? Um cinza mais clarinho. Depois eu trabalho numa textura melhor para essa porta. Ali dentro, eu não sei se eu vou deixar branco, né? Que é o apartamento dela, onde ela está entrando. Eu acho que seria legal um contraste maior por ali. Talvez eu deixe... Essa parte do interior mais clara mesmo. Vamos testando, vamos vendo. Aqui... Não medi muito essa perspectiva, não. Eu tinha que ter feito uma linhazinha ali para calcular direitinho, mas... Vou no olho mesmo. Essas ilustrações não vão ser muito precisas, né? Aqui... Depois eu amplio, para poder mexer nos detalhes, né? Bom... Então a gente marca aqui, ó. Aqui eu quero escurecer para depois ir esmaecendo para emendar no mar, né? Que é lá em cima. Na água, no caso. Onde está a criatura, né? O guardião das vozes. O guardião das vozes. Acho que o chão é por aqui. Aqui eu não vou marcar, não. Porque aqui vai ter uma luminosidade para cá, né? Vou marcar aqui só. E aqui vai emendar no... Bardo... Da outra história, que é a primeira canção da primavera. Também vai ter uma textura que vai esmaecendo para lá. E aqui tem um brilho da magia do mago, né? Que vai juntar, ó. Aqui vai fazer. Porque é uma composição, né? Eu estou unindo uma imagem com a outra para formar tipo um painel. De repente eu faço esse mesmo trabalho para ser a capa da antologia. Não sei ao certo ainda. Ou a capa fica só uma coisa mais minimalista, como um símbolo, né? E chegar nessa fase eu... Eu decido. Tem um pássaro mágico aqui, que de repente eu até adianto e mexo nele hoje. Vamos ver se vai sobrar tempo. Aqui a gente faz um cinzento. A ideia é uma imagem terminar onde outra começa, né? Aqui a gente faz uma textura mais uniforme, porque é a parede, né? Eu acho que esse vai ser mais rápido esse desenho aqui. É pouco detalhe, ela está em silhueta, né? De repente dá até para pegar outro hoje. Vamos ver. Não precisa ser uma parede retinha, porque ela mora num apartamento velho, né? Mal cuidado. Então a gente pode depois trabalhar aquela textura ali como se fosse manchas. E aqui o chão é escuro. Posso deixar uma luz escapando para o baixo da porta? Fica legal. Aqui tem uma sombra mais forte, porque é a sombra projetada por ela, né? Claro que não é essa mancha preta, depois eu detalhe melhor. Mas agora é só trabalhar com tonalidades, né? E aqui a gente tem sombra para cá. E aqui é mais claro. Pronto. Então essa é a área que a gente vai trabalhar. Posso depois fazer uma sugestão de papel de parede aqui? Vamos ver, só para não ficar muito monótono. Vamos ver se ela vai ficar interessante o suficiente, não precisa fazer isso. Deixa eu subir só um pouquinho, que eu quero ver como é que está essa emenda aqui. Está legal. Está legal. Puxar um pouquinho de horizontal aqui. É isso. Funcionou melhor do que eu pensava. Aqui eu tenho que mexer um pouquinho mais, mas eu vou ver o que eu vou fazer com a parede ainda. Está ótimo. Bom, vamos a ela agora então. Deixa eu diminuir o pincel. Então vamos trabalhar primeiro em termos gerais. Mas, no final das contas, vai ser uma silhueta, né? Vou ampliar só um pouquinho. Pronto. Eu não descrevo muito ela na história. Foi a primeira história da nossa série de exercícios, né? Que na época eu ainda tirava prompts e fazia as histórias em um único vídeo. Agora não. Agora eu faço em episódios, exploro mais possibilidades, né? Vou deixar assim. Por enquanto, depois eu venho aqui para trabalhar no perfil dela. Mas, enfim, é uma história breve e eu não me prendo muito nos detalhes, nas características físicas da personagem. Então aqui eu estou fazendo uma personagem que não tem nada de especial, assim, fisicamente, né? Só para simbolizar mesmo ela aqui. O cabelo vem aqui e de repente a gente faz o cabelo preso, assim. Vou ensinuar algum desenho aqui no rosto, mas depois eu... Isso aqui tem que ser trabalhado melhor. Seguir com o braço. Fazer umas dobras no vestido aqui. Também eu não especifico de que época. Tem uma televisão na história, né? Mas isso dá uma gama muito grande de períodos, né? Onde a história se passa. Depois eu tenho que vir aqui, ó. Para fazer algum brilho, alguma coisa, né? Porque... Veio uma luz do apartamento dela. Mas aqui é mais uma questão mesmo de silhueta, como eu falei. Destacar a figura dela contra o fundo branco. Não precisa ser uma proposta muito realista nesse caso, né? Aqui vem o braço, depois eu vejo a mão. Mão é bom. Mão e rosto, né? É bom deixar por último, né? Senão a gente fica errando toda a vida para fazer e aí desanima. Fazer um bexidinho maiorzinho assim. Estou seguindo quase que o esboço... Eu gostei, gostei da pose, gostei da roupa. Aqui atrás é bem escuro, porque é a parte mais oposta à luz, né? Por enquanto, essa é a ilustração que oferece mais... O contraste mais alto, né? A ilustração de luz e sombra mais alta. Porque as outras três foram ao ar livre. O farol abandonado é o ar livre. A criatura, né? E o cargueiro. Essa é a primeira que a gente tem luz artificial. É bom e é ruim. Então, aqui, ó. Toda essa linha aqui, agora eu determinei que vai ser o ponto mais escuro. Né? O oposto. Aqui talvez não, porque tem a luz rebatendo, né? Mas aí a gente já começa a dar uma forma mais interessante. O cabelo dela tem que vir bastante aí. Eu não quero que apareça o rosto dela. E a gente tem que tomar cuidado, porque apesar... Poderia ser, a gente poderia fazer ela toda em silhueta, né? Mas, tipo aqui, ó. Eu quero deixar aqui o braço um pouquinho mais claro, para poder ficar mais visível onde está, qual a posição dela, qual a pose dela. Podia ser tudo em silhueta, mas eu prefiro que seja assim. Então, aqui, ó, o desenho da mão. Não é um probleminha. Depois a gente... A gente faz aqui a maçaneta. Assim por enquanto. Aqui eu deixo essa bordinha do vestido um pouquinho mais clara, só para poder a gente conseguir ver a perna dela. São os truquezinhos que a gente vai usando para a imagem ter leitura, né? Porque existe o compromisso com a certa veracidade, né? Mas, também, a gente precisa que a pessoa veja a imagem e entenda o que está acontecendo. Principalmente porque é uma imagem pequena. Todas essas imagens vão ser muito pequenas, né? Eu não lembro do ponto. Acho que não. Acho que eu não falo de onde exatamente ela trabalha, né? Porque aí deveria ter uma roupa específica, mas... Eu não falo. Bom, aqui tudo tem que definir ainda, né? Eu ia falar que aqui tem que definir, mas tudo tem que definir. Eu só estou, por enquanto, fazendo uma relação de valores, né? É isso, tá bom. Dá para entender, ó, mesmo quando a gente diminui, a gente entende o que está acontecendo ali. Agora está na hora de fazer uma parte de refinamento ali, né? Então, ó, só que eu não recapitulei no início do vídeo, né? A gente tem o cargueirinho, aí vem o céu aqui, o parol abandonado, o nosso ser do pântano, e agora a Bárbara. Vamos lá, então. Vou tentar detalhar um pouquinho mais as coisas. Uma porta de... Uma porta poderosa essa aqui. Bem espessa, né? De repente, em vez de dar detalhe, você pode dar para o observador a impressão do detalhe quando você trabalha a direção da pincelada, né? A tonalidade. A pessoa parece... Pensa que o olho da pessoa pensa que está vendo detalhe, mas não está. Na verdade, não tem detalhes. Isso é uma outra... É muito difícil. É uma técnica muito difícil que eu acho muito difícil de usar, né? Quando dá certo, é ótimo. De você se aproveitar de pincelada só e de escolha de tons, né? Trabalho com tons para poder dar a ilusão de que você tem muito detalhe na imagem e, na verdade, ela não tem. É como se essa parte fosse mais altinha. E eu acho divertido quando é um trabalho com um lugar velho, né? Tipo aqui, é um prédio velho, a casa dela, porque você pode texturizar bem, você pode botar manchas, né? Fica legal. É mais fácil, de certa forma, e é legal. Isso que eu estou fazendo agora é basicamente eliminar traços do esboço, né? Definir melhor o que vai ser o que e eliminar contornos também, porque às vezes eu, pelo menos, tenho a tendência de contornar muito quando eu estou finalizando, né? Eu vou tentando seguir o rastro do esboço e não é uma boa. Não para esse tipo de desenho. aqui, tem a pasta maçaneta. Aqui, tem a pasta maçaneta. Eu sugeri aqui que aqui é a extremidade da porta, né? Que segue mais ou menos com uma linha aqui. Eu já estou satisfeito, assim, que antes dos detalhes você diminuir a imagem, ela já é compreensível, né? Isso já é meio caminho andado, porque às vezes você trabalha, 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 quando você reduz a imagem, alguma coisa não dá leitura, né? Ou parece alguma coisa errada em relação à proporção, ou a contraste. Nesse caso, não. Nesse caso, eu diminuí e tudo certo. Então, esse é o sinal de que a gente pode avançar. De qualquer forma, são imagens que não estão levando muito detalhe, né? Como eu tinha falado. e trabalhar com texturas, ou esses quadradinhos na porta, né? Só para manter o interesse aqui, né? Ou as texturas mesmo, porque é uma imagem onde as coisas estão escuras, né? Então, você não tem muito o que ver. Mas, por isso que eu deixei ela para o canto também, porque pesa, né? Se você põe ela mais no meio, como aqui eu estou trabalhando uma disposição que depois eu vou usar essa composição de alguma forma, se você põe no meio, ela pesa, atrai o olho para lá. E no chão me parece que fica mais assentada. aqui eu vou marcar bem aqui uma luz. Essa luz é o grande alimento do desenho, né? Que não era para ter isso aqui. iluminar um pouquinho aqui na beira da porta. É esse tipo de mancha que se você souber fazer, você tem a ideia de detalhes sem necessariamente ter, né? Por exemplo, você tem uma manchinha mais clara aqui que pode sugerir um brilho no piso. Eu nem tinha pensado nisso. Porque pode ter a luz rebatendo em algum lugar, refletindo. O nosso olho, assim, a gente pode não perceber isso conscientemente, mas o olho aceita. Pequenos detalhes, assim, como reflexões, ou manchas mesmo, como eu tinha falado, né? Depois eu volto aqui para a porta, a parte de baixo ainda está ruimzinha, né? uma vez eu estendo a luz um pouquinho aqui para marcar a distância do piso a diferença entre o piso e a parede o melhor usando. aqui eu fiz essa besteirinha aqui para marcar que daqui começa a magia do do bardo ali do outro lado. Faz parte também pensar em como vai ser a emenda de tudo, né? Aqui a gente dá um tratamento parecido. Luz entrando, a sombra do vestido dela, aqui, depois a sombra encosta aqui chega mais perto do pé, claro. O sapato dela ainda tem que mexer bastante, a sombra é aqui, depois vem o vestido aqui, depois a sombra encolhe um pouco. E aqui a gente faz ela mais difusa porque a luz está passando aqui. A luz bate no piso e ela meio que mata um pouquinho da sombra, do contorno da sombra desse lado. Porque é isso, mesmo a gente trabalhando com cinza, preto e branco, essas cores a gente pode acomodar elas de maneiras diferentes dependendo da superfície que a gente está trabalhando. A luz se comporta, se você olhar uma foto preto e branco, ou em tons de cinza, no caso, você percebe que a luz se comporta de uma maneira diferente em cada elemento. Na pele a luz reflete de uma forma, num piso molhado em outra forma, num papel de parede de outra forma. e é essa a graça, se a gente só pegar e colorir de preto e branco sem se preocupar com a direção da pincelada ou com a textura que você vai deixar em cada elemento, você meio que mata o efeito visual do desenho. Deixar assim por enquanto, ainda não sei o quanto que eu vou escurecer ou clarear isso aqui. Aqui, vamos enfatizar essas linhas, não assim. Vou aumentar aqui o meu pincelzinho, enfatizar essas linhas verticais e depois eu faço uma conexão entre elas. E aqui ainda tem o portal, vamos esmaecendo aqui para cima. Ainda não sei se eu vou sugerir que isso aqui seja um papel de parede ou uma parede velha mesmo, com infiltração, com manchas. Isso aqui é mais vantajoso. Aqui a gente pode fazer já de cara uma mancha. uma filtração aqui, sei lá. Vou dar uma definição melhor para esse cantinho do desenho, né? Vamos para ela um pouquinho. Quando a gente aproxima está um terror, né? É assim mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui no... a silhueta da Bárbara. Vou fazer bem escuro aqui, como eu tinha falado. aqui a gente deixa um espaço para a orelha, que eu tenho que marcar a orelha que eu acabei tirando. Depois a gente tem o queixo. E aqui o pescoço. Eu acho que agora está melhor. Agora o ombro vai ficar um espaço. Então... vai ficar um espaço. vai ficar um espaço. E aí vai ficar uma coisa. Fazer o cabelinho preso como eu tinha pensado, aqui eu continuo trabalhando sombra e deixo um pouquinho mais claro essa parte aqui porque eu quero que a pessoa perceba que aqui é o pescoço ainda e aqui eu sigo como eu tinha pensado, o ponto mais escuro da ilustração Vamos fazer aqui a divisão do cabelo mais interessante, talvez assim, talvez deixando os fios aqui e a gente recomeça a silhueta dela, melhorou bem, em cima tem que ver ainda essa testa dela aqui, mas enfim, aqui a gente pode mergulhar em sombra e aqui a gente deixa um mini brilho que eu vou até enfatizar E o começo da bochicha, vou só ver um detalhe aqui, acho que a opacidade não está certa, Vou pegar um pincel com mais definição aqui, agora sim, para a gente já marcar isso aqui melhor, então aqui a gente pode ter Um pouco do lado aqui... Amém. Eu não quero detalhar muito, mas eu quero sugerir o rosto dela de uma maneira mais interessante. Estão muito para cima, aqui. Aqui eu acho que vai ser todo escuro mesmo. Deixa eu fazer uma transição agora. Vamos onde está a orelha. Aqui. 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 É. Não vai ficar tão marcado assim. Aqui. 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 Tá melhor né? Então como eu tinha falado Aqui fica a parte mais escura E a gente vai eliminando alguns contornos né? Fazer a borda da porta também ser escura Porque a borda da porta tá na mesma situação que ela né? Então Vamos fazer um... Vou fazer uma textura na porta Porque... Como eu não fiz aqui uma linha Uniforme né? Então a gente pode fingir que a porta é marcada Ou seja, em vez de ficar mexendo A gente diz que ia pedir propósito né? E aí 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 um quadradinho menor aqui só para não ficar esse pedaço sem nada né dá para fazer até em cima também madeira velha né a porta sofrida já a 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 Vou afinar um pouquinho aqui, na verdade ela está andando, então aqui está levantado Então aqui está levantado, então aqui está levantado Mas essa sombra aqui tem que se intensificar também Se eu deixar assim, deixar uma parte mais clarinha aqui, mais escuro para cá, dá uma ideia mais de 3D no vestido, uma boa ideia, como se a luz estivesse refletindo no tecido na parte da frente, vamos ver, depois eu diminuo para ver como ficou E aqui, estava emendando né, coisa assim... Vamos tentar tirar a emenda aqui, vamos ver... Você vai ficar compreensível... Agora esse pé está apoiado né... Senão eu estaria pulando... E aí... Vou deixar aqui a frente do sapato mais cinzinha... Porque ele já está entrando né... Até legal para marcar isso mesmo... Para não descolar ela muito do cenário... Vou fazer aqui só um... Porque o sapato pode ser brilhante... E aí a gente... Se o sapato for brilhante ele rebate a luz com mais facilidade né... E a gente deixa o resto da perna opaco... Vamos ver se funciona... Está ficando bem fora do lugar eu acho... Está ficando bem fora do lugar eu acho... É mais assim... É mais assim... Ruim não está... Vamos aumentar essa sombra aqui... Para a gente... Ver como está o efeito geral... Um... Verdade acho... Um... 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 Eu não quero uma sombra muito marcada no chão, eu quero uma coisa mais difusa, a gente enfatiza aqui a área mais escura que percorre toda ela, e aí vamos aumentar um pouquinho esse contraste aqui, dando uma área mais clara, para ajudar na diferenciação das coisas né. Beleza, bom, vamos usar as mãos agora, tá legal, dá para ter uma leitura, a porta ainda tem que mexer um pouco, mas vamos trabalhar nas mãos. Essa parte de baixo pode ser bem escura. Aqui a gente pode deixar com contorno, sem contorno quer dizer com a tonalidade mais clara, é porque ela está contra o fundo branco então não precisa marcar onde termina o braço dela, pode fazer assim, e aqui fazer uma luz rebatendo para a gente entender a forma do braço. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais ou menos isso. A gente usou a sombra para meio que delimitar aqui. Vou clicar que tem umas dobras aqui. E aqui não tem esse, ou tem né, na verdade esse é o tom que deveria ser aqui. A gente pode inclusive dar uma... Então aqui, vou fazer um mindinho aqui. Não sei se é aqui mesmo que é a maçaneta, mas a gente... Faz de conta que é. Isso aqui seria a posição da maçaneta exatamente. E aí 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 Vamos fazer uma área de sombra aqui Não é porque eu quero esconder a mão de jeito nenhum Eu faria isso Não é das piores mãos não Não é das melhores também Essa mão tem que estar iluminada desse jeito né Não é das melhores também Melhorou bem Deixa eu só dar uma limpada Antes de mexer na outra mão Não é das melhores também A gente conduz melhor as pinceladas né Fica mais na direção que a gente quer Não é das melhores também Não é das melhores também Aproveitar até passar aqui Um pouquinho nessa parede Dar essa textura vertical que eu estava querendo Ajudar a dar uma empatizada nisso Vou ter que expandir esse rascunho também Não é das melhores também Não é das melhores também Não é das melhores também Não é preguiça não Mas a outra mão ela está mais escondida Vai ser mais fácil fazer Tem esse portal aqui também que não está bem acabado Não é das melhores também Não é das melhores também Depois eu vou ver que efeito que eu vou usar aqui Que desenho que eu vou fazer Para separar essas duas né De repente alguma coisa assim bem Bem marcadinha né É Não fica mal não Porque a gente já tem um elemento de estabilidade desse lado Que são as manchas verticais Então do outro lado a gente pode dar uma Inventado aqui Vou ter que marcar aqui melhor A borda da porta Trabalhar essa região aqui Que eu não mexi Para começar Apagar o esboço aqui E aí E aí E aí E aí E aí Aqui não é um elemento de interesse né Esse pedaço então eu não preciso Caprichar muito É só uma questão de dar definição mesmo Essa parte meio que emoldura A figura dela Então Não pode ter distração Não pode ter Uma Uma Linha meio Torta né Porque isso vai atrapalhar o A percepção imediata do observador né Eu vou ter que usar um pouquinho mais escuro a tonalidade A gente perde a forma do portal Aqui para cá já não tem né Então deixa eu limpar Trabalhar nesse braço dela ali Aqui Aqui deveria ser mais escuro né Um 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 Aqui a gente faz uma definição melhor. Aqui é escuro também, está do outro lado né? Aqui é escuro. Eu limpo aqui. Aqui é escuro. Aqui é escuro. Aqui é escuro. Aqui é escuro. Vou acentuar um pouquinho mais a silhueta dela aqui. Vou deixar um pouquinho de cinza claro nesse contorno imediato aqui. Porque dá uma ideia de que a roupa dela deixa passar um pouco da luz né? Com essa mão não tem lá muito mistério não. É tipo isso. Vamos limpar. Aqui é escuro. 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 Não está ruim não. Agora vamos trabalhar no contraste da porta né? Porque a porta está logo de cara aqui em primeiro plano. Vamos mexer na luz e sombra geral aqui. Porque se não tira a potência da luz que está entrando. Se a porta estiver muito clarinha. A gente perde todo o nosso efeito da silhueta dela. Vamos limpar. Apesar de aqui ser uma área de sombra. Eu gosto de que isso fique mais definido. Onde termina a porta. Essa marra melhor aqui. Esse lado já vai ser um lado mais. Eu não estou determinando como é que vai ficar. Porque eu tenho que trabalhar na junção disso com. A magia ali do bardo. É só mesmo para eu ver o efeito geral. Eu vou estar ali. É como nos outros desenhos, eu poderia passar dias lapidando e mexendo em cada detalhe, mas não é essa a proposta. Não que depois eu não vá dar uma passada geral por todos eles retocando, agora a ideia é ter os desenhos. Música 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 Para cá ficou o passarinho que eu ia terminar, o pássaro mágico, mas vou deixar para eu fazer quando eu estiver fazendo o bardo mesmo. Música 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 Acho que me andou legal aqui em cima, depois só tem que mexer aqui que ficou muito marcada Ficou muito marcadas essas formas, mas eu ainda não sei qual vai ser o balanço, quão escuro vai ser ou quão claro vão ser os tons, depois eu vou mexer nisso, essa questão de contraste Por enquanto, para esse estágio que está o desenho, estou satisfeito Aqui a gente sai de uma transição vertical para uma horizontal que é a superfície da água É isso que eu queria fazer de uma maneira mais suave Tipo assim Melhorou Talvez entre algum elemento aqui Justo nessa transição entre vertical e horizontal Vamos ver Ou a gente faça a água fluir para cá Acabe abraçando mesmo essa ideia Passar a água escorrer Acho que é a melhor solução Como aqui tem água Como se ela estivesse caindo aqui Talvez Como eu tinha planejado, ela ficou bem escura, bem pesada, mas como é no final da folha, no final do nosso Overlay, eu acho que não vai ficar ruim não De repente eu aumento o contraste aqui dessa parte das nuvens Mas ficou bem interessante, está pequenininha, eu consigo ainda enxergar a silhueta dela Eu consigo ver o que está acontecendo na imagem E agora nós temos mais um desenho E agora nós temos mais um desenho É a Bárbaro da primeira história O Guardião das Vozes O Farol Abandonado da história Cicatriz E o Cargueiro Aéreo que aparece em várias histórias As Irmãs Pug, a própria Cicatriz E é isso Esse lado aqui está quase pronto Está ficando bem legal Eu estou ansioso para terminar Não só para eu começar a incorporar essas ilustrações lá Na nossa antologia de contos Mas também para eu começar a usar aqui Como um overlay, como um enfeite Enquanto eu estiver trabalhando em desenhos futuros Mas é isso por hoje A gente continua no próximo vídeo Lembrando mais uma vez Se você quiser ver o processo criativo das histórias Como eu comecei a ideia da antologia de contos E como eu estou organizando esses contos em torno de um narrador Se você quiser ver tudo isso Os links estão aqui embaixo na descrição E era isso para o vídeo de hoje Abraços e até a próxima